Eu sou um cara apaixonado por siderurgia, eu adoro o que eu faço, gosto de mexer com eletrodos, eu já trabalhei em aciaria elétrica durante um bom tempo, conheço, tenho aquela percepção da coisa que ninguém tira anos de viagem, horas de viagem, horas e horas de voo, não é? Então realmente a escola, o mundo é uma escola. Meu nome é Antônio Candiota, sou engenheiro metalúrgico, conhecido como Candiota do Mercado, sou engenheiro metalúrgico e tenho uma formação grande na área de eletrodos e grafite. Eu trabalhei na área de produção durante muitos anos, trabalhei também na área de comércio internacional e trabalhei com a SGL durante bastante tempo e tenho mais de 25 anos trabalhando nessa área de eletrodos e grafite. Minha expertise é essa e são os serviços que eu ofereço ao mercado. A importância do Brasil no cenário internacional, infelizmente, caiu ao longo dos anos. Eu comecei a trabalhar na área de siderurgia e na área de exportação na década de 80, os filhos piratini que era do grupo Siderbras. Naquela época a gente tinha um volume de exportação respeitável. O grande problema que eu vejo é que, infelizmente, não houve investimento em infraestrutura no Brasil para viabilizar a exportação a um custo realmente bem baixo. Os outros países acabaram nos tomando a dianteira. Nós acabamos perdendo bastante. Acho que dá para tentar fazer alguma coisa ainda. Mas o Brasil precisa investir muito em, especialmente, malha ferroviária, integração de rios. Nós precisamos ter trens de alta capacidade, ferrovias excelentes, atendendo as siderúrgicas, levando material aos portos, enfim. Eu acho que aí a gente tem uma boa chance. Mas, nesse momento, a situação é até um pouco preocupante, porque a gente, na época, era um dos líderes mundiais e hoje a gente está bem atrás. Mas, vamos ver como é que fica para o futuro. Na comparação entre o Brasil e a China, a China, na década de 80, exportava menos que o Brasil. E hoje o Brasil tem uma produção, uma capacidade instalada de mais ou menos 50 milhões de toneladas de produção. E produz em torno, tem capacidade, ou pelo menos consegue produzir a nível competitivo, 36 milhões. Grande parte desse material é absorvido no mercado inteiro, uma boa parte vai para a exportação. Mas nós temos tudo. Nós temos o minério de ferro, nós temos o garoto, nós temos todos os recursos aqui no Brasil. Nos falta, para poder atender realmente com efetividade, é uma boa infraestrutura. Aquilo que eu falei antes, a boa infraestrutura é fundamental. Senão, a gente vai perder as grandes oportunidades que tem no mundo. Nós temos minério de ferro abundante de boa qualidade. Nós temos manganês, nós temos todos, tudo o que a gente precisa para fazer isso. E uma coisa que a gente tem que celebrar é o seguinte. O país investindo em infraestrutura, o país investindo no bem-estar da população, a gente vai conseguir chegar no patamar muito bom. Porque é muito simples, a gente observa o mercado internacional e a gente percebe que nos países onde o aço anda, ou seja, onde o aço anda muito, produz muito, o nível de vida e a economia também andam. Então, eu acho que o caminho pode ser por aí para o Brasil. Mas investimentos em uma política estável são necessários, sim. A importância do setor é muito grande. É muito grande para o Brasil. Nós precisamos definitivamente aproveitar o que temos. Mas nós temos que lidar melhor com os recursos que têm que ser disponibilizados para quem quer exportar. Isso para o cenário total. Não é só o aço que precisa disso. Precisamos disso para o agro, nós precisamos disso para todas as indústrias. Nós precisamos de boas estradas, integração hidroviária, talvez uma boa navegação de cabotagem possa resolver muita coisa. Nós precisamos de energia, gerar energia é fundamental para o crescimento do país e fundamental para a siderurgia, porque a siderurgia, quer ou não queira, é um usuário intensivo de energia. E tem outras indústrias atreladas que andam junto com a siderurgia que também precisam de energia para andar. Por exemplo, nós temos um player grande, hoje, que está começando a se manifestar fortemente, que é o alumínio. O alumínio, em algumas frentes, ele substitui comodamente o aço. Ele tem boas opriedades mecânicas e é um sucedâneo, é um concorrente, entre aspas, porque não chega a ser um concorrente total. Mas, tal qual o aço, ele precisa de infraestrutura também. Então, acho que nós vamos passar por um processo de adaptação nesse sentido aí. O Brasil pode ser autossuficiente? Sim, pode. Pode. Em tecnologia? Pode. Nós precisamos de uma política forte, integrando universidade e empresas. E aí a gente vai realmente andar muito bem. Nós temos exportado muitos cérebros. Muitos cérebros. Nós precisamos reter esse pessoal aqui. Nós precisamos de uma política de governo, uma política boa, que dê incentivos à integração empresa-universidade. Para que a produção universitária seja realmente, além de útil em termos empresariais, também possa passar por um processo de patenteamento, mas um processo de patenteamento de processos realmente importantes, de coisas importantes para a siderurgia e para as indústrias em geral. Nós precisamos muito disso. Nós temos toda a condição de ter um desempenho excelente na área tecnológica. A siderurgia e a metalurgia no Brasil, nós temos excelentes profissionais. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 5 mil engenheiros metalúrgicos. E eu estou escutando, estou vendo notícias aparecendo, dizendo que vai haver um apagão na metalurgia. Então, alguma coisa tem que ser feita, principalmente na academia. A academia tem que entender que os profissionais, eles têm que entrar no mercado antes de se formar. Foi assim a minha história. É a história de muita gente que eu conheço desde a minha época. Eu sou formado desde 77, mas trabalho desde 74. Então, são 50 anos de carreira e dá para verificar muita gente boa no mercado que já está começando a envelhecer na função. Os sucessores são poucos, são escassos. E o pessoal está começando a não encontrar engenheiro metalúrgico. Não é que não tenha engenheiro metalúrgico. Tem, mas ele não tem a prática. E é muito caro pegar um engenheiro metalúrgico que tem várias formações acadêmicas. Por exemplo, se formou em metalurgia, ele fez o mestrado, ele fez o pós-gradação, ele fez o doutorado, ele fez um monte de coisa e já está com mais de 30 anos de idade e nunca colocou os pés dentro de uma indústria. Como é que a gente trabalha? Fica muito complicado. Hoje, na academia, os professores dão aula durante o dia. E para a gente fazer estágio, não é como na década de 70, quando eu fiz a faculdade. Nós conseguíamos eleger os horários para amanhã e para noite. E nós tínhamos a tarde livre. Então, era muito sacrifício, mas a gente fazia estágio. Eu fui estagiário do Gerdau e fui estagiário também de uma função que, infelizmente, não existe mais por um pouco tempo. Mas, depois que eu saí da faculdade, eu tinha emprego garantido já na faculdade. Eu tinha emprego garantido, eu já tinha sido convidado para trabalhar. Eu estava com emprego garantido. E hoje a gente não vê isso. A gente vê as universidades, infelizmente, com horários que não facilitam a vida. Então, o que se aconselha? Eu que tenho aconselhado muito. Tranca e matrícula no quarto ano. Termina o quarto ano, tranca a matrícula. Tranca a matrícula, vai fazer estágio. Investe um ano no estágio. E aí volta para a faculdade, termina a faculdade e vai para o mercado. Eu acho que um ano é pouco. Talvez se eu fosse bom, investir dois anos. Faz estágio, obrigatoriamente, faz estágio. Então, a gente precisa muito disso. Agora, veja bem, nós temos no Brasil a matéria-prima, nós temos toda a condição, os cursos de metalurgia do Brasil são excelentes, respeitadíssimos. Nós temos material humano muito bom, porque o pessoal que chega lá no final do curso é muito bom. O que está acontecendo? Não tem oportunidade. Não tem oportunidade, porque ele, antes de sair da faculdade, ele não fez estágio. E quando ele não faz estágio e começa a se encher de títulos, nada contra isso, mas não ajuda na carreira. Porque aí ele chega numa empresa com um monte de diplomas, um monte de títulos, o pessoal olha e pergunta, já trabalhou ou não? Trabalhei. Então, não adianta, não tem o que fazer. Fica muito, muito complicado, tá? Em relação a... Se nós não temos, nós vamos ter que comprar, né? Vamos ter que trazer para dentro do Brasil o que a gente não tem, em termos de material. O que a gente pode fazer? Eu acho que isso é uma análise um pouco delicada. Eu acho que tem que fazer uma segmentação de mercado, tem que entender para onde a gente está indo, o que as empresas precisam e focar naquilo ali, fazer uma segmentação. Nós temos uma outra coisa também, bem complicada no Brasil, que é a mão de obra qualificada a nível técnico. Nós temos muita faculdade e poucos cursos técnicos de excelência. Eu acho que a gente tem que investir nisso. E muito. Por isso que uma política de governo voltada para a educação básica de qualidade, nível técnico de qualidade, seria fantástico. O que é o que a gente vê na Europa, em vários países europeus, vê também na América do Norte. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos poucos cursos assim. E está começando a cair a qualidade. Então, nós precisamos muito de parar de criar analfabetos funcionais, e começar a criar pessoas realmente bem formadas desde a base, para que as indústrias possam sim ter uma mão de obra muito boa. Aí ninguém vai poder se queixar de estar sendo mal pago, porque vai ser bem pago. Mas tem que corresponder à expectativa. Uma pergunta interessante que se coloca é, como que a gente desenvolve um país nesse sentido? Como é que a gente chega lá? Bom, eu acho que eu já falei sobre isso, eu só queria reprisar um pouco. Eu acho que tem que enfatizar muito a infraestrutura de exportação, a infraestrutura de transporte interno, a infraestrutura portuária, ferrovias de bitola larga com vagões de altíssima capacidade. Nós precisamos de rodovias excelentes, não podem ser boas ou razoáveis. Nós precisamos de rodovias excelentes, o escoamento do Brasil hoje ainda é muito em cima de caminhão. Então nós precisamos mudar esse perfil, nós precisamos fazer uma integração hidrográfica, nós precisamos ter uma malha melhor e de mais qualidade, nós precisamos ter geração de energia. Mas para isso nós precisamos ter também as pessoas bem educadas, bem informadas. E aí eu acho que sim, vai. Porque hoje, por exemplo, se o Brasil crescer 5% ao ano durante dois ou três anos, eu acho que vai dar um apagão. Não tem condições. Mesmo se consiga colocar o pessoal certo aqui dentro, as indústrias de ponta, vai dar um apagão, porque nós não temos energia. A energia é curta no Brasil. Nós precisamos gerar energia e gerar energia limpa, o que é difícil, mas não é impossível. O mundo já está andando nessa direção e o Brasil tem todo um potencial imenso para fazer isso. Nós temos que aproveitar o nosso potencial. Falando em ciclos econômicos do setor, por exemplo, A gente já viu várias vezes a siderurgia entrar em crise na Europa, principalmente. Mas eu participei de algumas situações, que eu vi a Europa com vários planos. De recomposição, pegaram usinas antigas, fecharam, reagruparam, enxugaram alguma coisa, houve desligamento de pessoas. É uma confusão meio grande que aconteceu na Europa. Nos Estados Unidos também, nós tínhamos aquele ciclo, tínhamos usinas entregadas imensas e, de repente, passaram para as mini-mills. E as mini-mills acabaram fazendo um sucesso muito grande. Aí começaram a criar, não eram tão mini-mills assim, mas eram usinas de alta performance. E o pessoal começou a se dar conta que, realmente, a melhor estratégia era especializar. A especialização, ela cobra um preço, né? Para tu especializar, tu tem que ter mão de obra qualificada e tu tens que ter algumas forças competitivas. E aí, como é que a gente entra, então, no mercado internacional se, de repente, vem alguma coisa para derrubá-lo? Eu sou um adepto de uma pessoa sensacional chamada Peter Drucker. O Peter Drucker, ele dizia que tu não tem que esperar as coisas acontecerem, que tu tem que fazer o teu futuro. Tu cria o teu futuro. Então, eu acho que, em qualquer lugar do mundo, que a gente queira ter sucesso fazendo alguma coisa, tu tem que criar o teu futuro. Vejam lá a Coreia. A Coreia é um país pequeno. Ela criou o seu futuro. Ela criou uma siderurgia montada para exportação. Então, ela criou todas as condições para ser uma siderurgia de exportação. Vejam o Japão. O Japão segue uma Segunda Guerra Mundial depauperada. Até bomba atômica jogar no Japão. Nagasaki, Hiroshima, quem não lembra disso? Entrou num plano Marshall. E hoje, quem é o Japão, gente? Um país que não tem nada de matéria-prima, importa tudo. E é um dos países de mais alto nível de qualidade e competitivo no mundo. Então, por quê? Por que eles fazem e a gente não faz? Nós temos tudo. Tudo o que eles não têm. Então, por que a gente não consegue fazer? Porque nós não estamos sendo capazes de criar o nosso futuro. O Japão criou o seu futuro. Teve a sua visão de futuro e criou. Nós temos que trabalhar nisso aí também. Então, nós temos que... Como que tu protege e organiza isso aí? Não é? Tu protege e organiza isso aí a partir da educação. Todos os países que investiram em educação estão colhendo seus fundos. Todos, sem exceção. Desde a educação de base, até a educação de ensino médio, níveis técnicos, até chegar nas universidades. Todos, sem exceção, que investiram pesado na educação estão colhendo esses fundos. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não vai haver milagre. Não vai chegar, de repente, alguém descobrir uma coisa milagrosa na cirurgia e dizer, pronto, consigo fazer aço. Da noite para o dia, pela metade do custo. Não tem como. Não tem como. As matérias-primas estão aí. Há uma regulagem internacional de preços. O que não está regulado internacionalmente, que são os grandes commodities. Nós temos a LME em Londres, que regula grande parte disso aí tudo. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, um dos maiores produtores de ferro nióbio do mundo. E ele tem um volume respeitável de ferro nióbio, tanto que ele comanda praticamente o preço do ferro nióbio na bolsa de Londres, na LME. E o resto? Por que a gente não comanda? Mas a gente não comanda não porque não quer. A gente não comanda porque falta estrutura. Falta educação de base e falta infraestrutura. O dia que nós juntarmos os melhores mundos, que é isso aí, a gente vai ter oportunidade de crescer muito e se tornar um país de ponta. Um país realmente de ponta. Esse é o sonho. É o sonho que eu tenho para o Brasil. Mas eu não vejo a curto prazo isso acontecer. A médio e longo prazo, sim. Eu acho que não vai ter escolha. Ou faz isso ou desanda. E nós não podemos desandar. E eu não acredito que a gente esteja disposto a desandar. Nem as novas gerações estão dispostas a isso. Em relação às gerações atuais, nós temos um problema chamado imediatismo de resposta. A internet proporciona muita coisa imediata. E eu já vi pessoas da minha idade dizendo que os seus filhos não precisavam estudar como a gente estudava porque elas são buscadas na internet. E não é assim e nós sabemos que não é assim. Nada substitui a experiência. Nada substitui a vivência. Nada substitui o dia a dia. Mas nada, nada vai te trazer futuro se tu não usares tudo isso a isso. Nós não usarmos esse aprendizado diário para estabelecer o futuro que nós queremos. Nós já passamos muito a perdo. Sabemos aonde dói. Nós já notamos que realmente nos faz falta infraestrutura. Nos faz falta educação. Precisamos disso. Muito. Todos os países, repito, que investiram muito em educação estão muito bem no mundo. Então, o caminho para o Brasil tem que ser por aí. Eu acredito muito e sonho, sonho. Talvez eu não veja, mas sonho muito com um Brasil grande, um Brasil forte, um Brasil que não baixa a cabeça para ninguém. Que hoje, infelizmente, existem situações que a gente não consegue reverter, não consegue baixar, não consegue vencer. Porque existem países mais fortes do que nós, mais competitivos do que nós e mais competentes em administrar a sua mão de obra, a sua indústria do que nós. Nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Qual seria uma visão de futuro? Uma visão de futuro, praticamente antecipei antes falando sobre isso. Mas, a visão do futuro é o seguinte, nós temos que construir o futuro, nós temos que construir com educação. E nós temos, sim, que desenvolver a siderurgia brasileira a um nível bom e competitivo. Nós não podemos esquecer que tem um gigante chamado China que produz muito aço. Muito aço. É muita coisa que a China produz. E a China ainda continua absorvendo esse aço. Pode ser que um dia a China não precise mais absorver todo esse aço. E ela possa, então, desmontar, fazer um desmonte das siderúrgicas mais antigas, das siderúrgicas mais desgastadas e manter apenas aquelas que ela considera de ponta. Pode ser que não. Pode ser que a China entre no mercado e queira vender tudo aquilo que ela não está mais absorvendo. Nós estamos sofrendo hoje, nós estamos no ano de 2024, e nós estamos sofrendo hoje uma pressão muito grande das importações de aço ainda da China. E não é só a China que está crescendo nisso. A Índia também está crescendo. E a Índia está crescendo com qualidade. Agora, quem são os países que exportam aço, fazem uma produção boa de aço e exportam aço e são competitivos no mundo hoje? Vamos voltar lá para a China, investimentos pesadíssimos em educação, mandando muita gente estudar fora, muita, muita gente estudar na Europa e nos Estados Unidos, trazendo de volta doutores, trazendo de volta pessoas altamente qualificadas, altamente qualificadas. Qual é o outro país? A Índia. A Índia não era nada. A Índia hoje produz 150 milhões de lanilados de aço por ano. 150 milhões e está crescendo. Por quê? Um dos países que mais investiu em educação também. Vamos lá para a Coreia, que era um player antigo nesse mercado. O que a Coreia fez? Investiu pesado na educação, mandou muita gente estudar fora. Investiu forte nisso aí, investiu em educação de base, em educação de nível médio, em educação de altíssimo nível, nível universitário, doutores, mestres. E hoje ela continua sendo um player importantíssimo no mercado. Japão. Então, se a gente olhar para essa coisa toda, a gente vê que não tem escapatória. O caminho é para frente. Eu me lembro, havia um humorista brasileiro, José Vasconcelos, no primeiro show que ele fez há muitos anos atrás, ele dizia que no teatro brasileiro existia um ditado renovar ou morrer. Ele parava e dizia, vamos renovar. E nós não temos escolha. Nós temos que renovar. Renovar e não só renovar, nós temos que instalar as condições. Então, renovar por renovar não faz muito sentido, mas nós temos que plantar as condições para que essa renovação aconteça com o futuro. Nós precisamos acertar essas bases, as bases da competitividade. E onde é que começa tudo isso? Nesses países, vejam quem é hoje o maior depositário de patentes que existe no mundo. É a China. A China é o país que mais registra patentes no mundo. Depois vem todos os demais. Vem Alemanha, vem Estados Unidos, vem Japão, vem Coreia. Mas quem são esses países? São os países que mais investiram em educação. Vejam a Índia. Mesma coisa. São processos e processos sendo patenteados. E daqui a pouco, se a gente não se antenar e não se ligar e não começar a fazer a mesma coisa, nós vamos ter que pagar direito de uso de processo. Então, nós temos, temos, temos muito o que investir. E substitutos para o aço? Bom, não existe um substituto pleno para o aço. Ainda não se descobriu isso. O aço ainda é uma matéria-prima, é um produto, vamos dizer assim. É quase uma matéria-prima. Ele tem um comportamento de commodity. Dá para se dizer que ele serve uma matéria-prima de tão grande o volume de produção de aço que existe no mundo. Mas tem alguma coisa acontecendo no mundo hoje. Não é a que, não preocupa o aço. Mas é bom o que está acontecendo, que é o alumínio. O alumínio faz o que? Uns 150 anos que entrou no mercado. E hoje, ele tem uma evolução muito grande. Nós temos ligas de alumínio excelentes. Ligas de alumínio que permitem ter equipamentos mais leves. E, consequentemente, consomem menos energia para você se movimentar. Nós temos o alumínio usado em indústria automotiva, usado em navios, usado em um monte de aplicações onde existe o uso intensivo de energia para que aquilo ande, aquilo se movimente. E, quanto mais leve o equipamento, melhor. Aviação. Aviação é impressionante. Os níveis de uso do alumínio, a sofisticação que chega. Claro que sempre vai existir o aço associado, porque o aço ainda traz o arcabouço da resistência mecânica bem maior. Mas, quem sabe do futuro? Quem sabe do futuro? Pode ser que o alumínio acabe chegando a um nível muito bom. Não sei se chega a substituir o aço, mas é interessante acompanhar a ciência mecânica bem. Vale a pena. Fazendo um pequeno exercício de futurologia, eu acho que nós vamos caminhar por uma civilização, não sei se a curto, médio ou longo prazo, mas, aos poucos, vai se instalando uma civilização Getsons. Não sei quem as gerações mais novas, talvez nunca tenham visto, mas aquela família que morava em quadrinhos, história de quadrinhos, do futuro, e que andava de aeromóvel, se comunicava, tinha robôs em casa, se comunicava com dispositivos pequenos, sem fio. Os nossos celulares, os nossos computadores, tudo que nós temos hoje, laptop e tal. Então, essa história em quadrinhos dos anos 60, que era desenho animado também, eles realmente lançaram essa base, né? E é isso aí, eu acho que não tem como escapar dessa situação. Getsons, certamente chegaremos lá um dia, não sei se todo mundo chega junto, mas há tendência que o mundo acabe chegando em algum momento por lá. Vamos ver isso aparecer, sim, os países mais desenvolvidos, provavelmente chegam antes, mas vai acontecer. Outra coisa importante a levar em consideração é a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela está engatinhando e já está dando susto. Ela é um bebê que nasceu grande, ela já está engatinhando e dando susto na gente. Nós estamos em 2024, a inteligência artificial começou há pouco e nós estamos vendo coisas incríveis que ela é capaz de fazer, né? E nós estamos vendo também uma coisa muito interessante e preocupante. Há um problema de comunicação com a inteligência artificial. A inteligência artificial, tu tens que ter, as pessoas, tem que ter um vocabulário muito apurado, um vocabulário realmente acadêmico de boa qualidade, para conversar com a inteligência artificial e para se comunicar, tanto por escrito como falado com ela, para que ela faça aquilo que se quer que ela faça. E aí a gente está pegando uma geração, uma geração nova, que se acostumou a um linguajar do dia a dia, coloquial, de WhatsApp, de Facebook e de mensagens rápidas e curtas, de maneira não acadêmica. E essa geração está tendo problemas para se comunicar com a inteligência artificial. Então, eu acho que uma das coisas importantíssimas que tem que acontecer já é a conscientização, não só do meio acadêmico, mas também do pessoal do nível médio, da importância da leitura. A importância da leitura, livros, eu não estou falando de leitura, leitura assim de internet, de Google, de Facebook, de artigos na internet, isso aí não. Então, livros, livros, literatura, literatura clássica, literatura universal, poesia, o que for. Histórias, clássicos da história. Começar a ler de novo Júlio Verne, começar a ler Arthur Clarke, começar a ler Isaac Asimov, que é quase uma preparação para o futuro. Começar a ler sobre arte, sobre desenvolvimento humano, sobre a evolução das civilizações, como é que são os costumes dos povos. Nós precisamos entender muito, muito disso. Essa reação tem que precisar entender muito, para estabelecer o nível de comunicação necessário, necessário, necessário mesmo, sem o qual a inteligência artificial não anda. Eu vi um camarada dizendo que se a pessoa não sabe estabelecer a diferença entre confrontar, defrontar e afrontar, a coisa vai mal. Então, nós temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção nisso aí. A nossa geração conversa melhor, a minha geração conversa melhor com a inteligência artificial, que é a nova geração. Então, chama a atenção nisso aí. Me aparece uma pergunta muito interessante. Quem é o Antônio Candiota? Como é que eu consigo falar de mim mesmo? É difícil. Quem é o Antônio Candiota? O Antônio Candiota é um engenheiro metalúrgico, é um operário da cirurgia. Eu gosto de ensinar. Eu sou um professor que não tem diploma de professor. Antônio Candiota é um cara que é apaixonado por cirurgia, gosta muito de aciaria elétrica. Não tenho gostos assim tão... Não sei nem falar direito de mim, a verdade é essa. Mas gosto muito do que eu faço. Gosto muito do que eu faço, gosto de ensinar. E tive grandes influências na minha vida. Pessoas que eu considero, sim, foram fundamentais, grandes exemplos. Doutor Carlos Oliveira Arte, infelizmente já falecido, foi meu diretor na Associação Espiritim. Excelente pessoa, um exemplo, um exemplo. Um grande amigo, Jacques Germano. Grande amigo e grande professor também. Ele não sabe, mas ele ensinou muita coisa. Outro grande amigo, Silvio Bertoli, também ensinou muita coisa. As pessoas não percebem, mas a gente vai aprendendo com elas. Um grande amigo e um grande professor, Carlos Gueiros. Carlos Gueiros, impossível a gente aceitar que ele já tenha ido. Mas a vida é assim. Só que ele deixou um legado. Eu aproveitei bastante e espero que outros tenham aproveitado também. Eu acho que eu sou um somatório das pessoas competentes que passaram na minha vida e me deram exemplo. E eu fui capturando um pouquinho de cada uma, selecionando aquilo que se adaptava a mim, enfim. E por aí nós vamos. Sou muito grato a todos. A todas as empresas nas quais trabalhei, fiz grandes amizades, deixei grandes amizades. Sinto muita saudade de todos. Não tenho como distinguir. Quando eu comecei como estagiário no Gerudal, eu fui extremamente bem treinado. Trabalhei na Rio Grande do Sul. Eu fui extremamente bem treinado. Eu considero que ali foi realmente um grande beijo, onde eu realmente nasci como engenheiro metalúrgico. Já estava na faculdade, mas ali foi que a coisa realmente pegou bem e pegou forte comigo. Planos para o futuro? Ah, viver muito. Viver a minha vida com prazer, com alegria, com a minha família, com os amigos. Sempre desfrutando o máximo a companhia de todos. E sempre que for fazer algum trabalho fora, tiver que fazer uma consultoria, entrar numa searia, de novo aquele friozinho na barriga de quem entra, como se passa a pé se tentando pela primeira vez. Porque é um prazer imenso. Ser engenheiro metalúrgico e trabalhar no que eu trabalho é sempre um prazer imenso. Ser engenheiro metalúrgico e trabalhar no que eu tenho. Ser engenheiro metalúrgico e trabalhar no que eu tenho.